Então, a leitura das HQs. Aí eu trouxe um contexto do Will Eisner e do McLeod. São dois precursores das histórias em quadrinhos. E é importante... Ah, professor, mas como você vai trazer esses dois teóricos para um aluno de sexto ano? Como você vai falar de Will Eisner e falar de McLeod para um aluno de sexto ano e um aluno de sétimo ano? Mas você vai falar de uma maneira que ele vai entender o que você está falando. Então, o Will Eisner usa o termo de arte sequencial para descrever as histórias em quadrinhos. No entanto, o McLeod já coloca que são partes de uma sequência. Mesmo uma sequência, só de duas partes. Ou arte-imagem é transformada em algo a mais. Por exemplo, a arte das histórias em quadrinhos. Essa definição é estritamente neutra em questão de estilo, qualidade ou assunto. Pode dar mais um clique aí, Léo, por favor. Então, eu trago essa imagem para o aluno. Essa imagem aí é do livro do McLeod, onde ele aborda as histórias em quadrinhos. E você pode mostrar para ele o que é uma arte sequencial. Então, você tem o primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho, o bonequinho apenas com a mão no chapéu. Já no segundo quadrinho, ele está levantando o chapéu. Então, aí ele está fazendo um movimento, né? De uma saudação, ele está cumprimentando alguém. No outro, na primeira imagem, você tem um sol. Então, eu coloco a imagem do sol para ele e peço para ele fazer uma sequência com esse sol. Então, eu tampo, geralmente, a segunda imagem. E está fazendo uma sequência. E peço para o aluno imaginar qual seria a sequência do sol. Então, a gente pode observar que o sol aí está praticamente ao meio-dia, enfim. E depois ele está cipondo. Então, o sol está nascendo e depois ele está cipondo. E assim com as outras imagens também. A imagem do revólver. E aí, qual a relação que esse revólver pode fazer para a criança. Então, esse bang aí que está falando. Então, uma mulher assustada que pode estar sendo assaltada. Uma imagem de um relógio. Ele está marcando aí quatro horas. Depois ele está marcando quatro e dez. O olho. Então, você tem a imagem do olho. O olho aberto, depois o olho fechado. E aí, vai mostrando para o aluno essa sequência que a imagem pode ter. E aí, você pode colocar apenas a primeira imagem. E solicitar para que ele produza a segunda imagem. Quando ele vai produzir a segunda imagem. Então, você pode dialogar com ele. E você vai observar que cada aluno. Cada aluno vai fazer uma sequência diferente. Por quê? Cada um vai ter um entendimento da imagem. Cada um vai fazer a leitura. Da maneira em que ele está observando aquela imagem. Então, a imagem vai se tornar uma imagem. Não uma imagem única. Mas uma imagem heterogênea. Que todos ali vão poder fazer algo diferente. Pode passar, Leal. Fazer um favor. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E aproveite para assistir esse programa completo na íntegra. No link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações para receber as notificações da arte adeindo. E ativar o sininho de notificações da arte e a vida acadêmica. E ativar o sininho de notificações. E, por exemplo, o sininholinja é o autocarr Crawl. E ativar o sininho da arte.